O que você quer brincar? O que você quer brincar? Deixa eu montar na rede. Vou para a rede. Ai, você ligou a luz. Faltou energia. Ai, meu Deus de novo. O que? Minha irmã. Ai, voltou a luz. O que é isso? Ai, ai. Voltou a luz. Eu vou a luz. Socorro. Socorro. Vamos. Vai, o seu último brito. Eita. O que é o seu voo? É a mesma coisa. É a mesma coisa.